Gosta de vlogs e conteúdo variado galera? Já viu como é fácil achar o meu canal no YouTube? Basta digitar EUJ tudo junto lá nas pesquisas e ele aparece. Se gostar e curtir o conteúdo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Fala galera, beleza? Rodrigo Nara com mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar trazendo mais uma atualização do meu Dark Lord. Como está tendo um evento de XP e algumas coisas ficaram bem mais baratas no marketing, eu resolvi fazer algumas alterações na minha build aí e eu vou estar passando para vocês. Mas antes disso eu quero estar passando uma dica para a galera que gosta de ficar pk aí. Depois vai a eventos aí e fica perdido porque não pode mover nem coisas do tipo. Depois que você concluir qualquer tipo de evento, você vem parar nesse mapa aqui no Loaring Market. Ou event, né? Ou event square. Aí você fica perdido sem saber para onde ir, já que não está conseguindo mais mover na parte aí para você estar podendo, estar tirando seu pk em outros mapas. Para quem não conhece, nessa mulher aqui, esse papelzinho aqui, ele move você para a Lourencia. Para quem é das antigas já conhece isso. Então você vem aqui, compra um nela e move para a Lourencia. Daqui de Lourencia, vocês vão seguir esse caminho aqui para ir para a Nória. Vou fazer aqui com vocês. Essa coisa é bem rápida, antes de eu estar mostrando a minha build aí. Só para a galera que está meio perdido aí no game, às vezes fica querendo saber de como ter a pk, de o que fazer, quando está no mapa. Aqui em Lourencia nem compensa você tirar pk, porque você vai passar 3 anos aqui para tirar. Então, o melhor respawn free atualmente aí é a Aida 2 mesmo. Ou Aida 1, tanto faz. Dependendo do seu level também. Pronto. Seguiu aqui o caminho, você já está em Nória. Daqui de Nória, para quem não conhece aí, o caminho para a Aida aí, é só ficar esperto. Você saiu daqui do Lourencia, você vem seguindo. Preste atenção no mapa ali, aquelas pedrinhas ali. Aqui é só você descer. Pronto. Aqui você está no caminho de Aida. Aí aqui, para quem sabe andar em Aida aqui, não tem muito segredo. Aida 1 aqui na frente e Aida 2 aí, você vai encontrar subindo o Resp. Aqui, eu vou estar mostrando aqui bem breve para vocês, tá? Antes, aqui está o mapa de Aida. Vou mostrar aqui pelo mapa, porque fica mais fácil, mais rápido. A gente está aqui embaixo na pontinha e Aida 2 é lá em cima. Ali. Vamos ao intuito do vídeo agora. Para a gente dar continuidade. Eu vou aqui para a Atlantis. É um mapa que eu mal vou. Bem, dando continuidade aí, eu vou estar mostrando um pouco da minha build, como é que está. E quais foram os requisitos aí que eu usei para deixar essa build. Primeiramente, eu comprei aí, resetei minha agilidade, tá? Eu decidi colocar 300 de agilidade por duas questões. A primeira que teve rolando uma live aí, uns dias atrás, de um gringo. No qual ele estava entrevistando um dos desenvolvedores aí do game, do Lemuria. E teve um cara que perguntou em que agilidade influencia. Ele simplesmente respondeu. Agilidade só vai influenciar em defesa e não speed e ataque. Isso levou à conclusão de que não compensa você com qualquer tipo de classe. Exceto a elfa, né? Que é o atributo principal dela. Você está colocando agilidade. Porque não vai ganhar speed e ataque, só vai ganhar defesa. E eu acho que a tri de defesa, ela compensa mais do que você gastar seus pontos em agilidade. Então, essa é a minha build. Eu estou batendo bem mais. Está bem equilibrada aí. Eu decidi deixar 300 aí, porque eu quis deixar mesmo. Mas quem quiser deixar menos, ou só o base aí para usar os equipamentos, pode deixar aí de boa. Lembrando que a build da Summoner você só coloca só o base, tá? Da agilidade. Aí você... Vitalidade você pode colocar um pouco mais. Porque aí você aproveita mais o buff da Summoner aí em PVP, tá? Em relação a tri aí, eu agora estou upando a tri de ataque, tá? Eu estou quase upando já ali. Então, eu quero descer aqui para colocar pelo menos o mana custe aqui. E depois eu ver o que é que eu estou fazendo. Para quem viu aí, para quem me acompanha aí. Eu acabei de fechar o set Agnes. Eu não deixei ele todo mais novo, porque eu estou juntando o Blast. Aqui embaixo, talvez eu pretenda colocar um Broly. Ou fechar ele também, para fazer a comparação básica para vocês aí. A minha Staff, eu estou usando a Staff PVP, tá? Essa não é a minha Staff de UP. Eu pretendo fazer uma Staff PVP um pouco mais para frente. Eu coloquei esses pequenos atributos na Staff aí. Caso eu queira deixar o personagem upando, eu não vou ter... Ter que estar trocando de recurso aí, estar usando, comprando, né? MP e HP. E coloquei um ataque básico ali, só para pôr mesmo. Para quem joga de DL aí, ou para as demais classes. Eu aconselho até a Summoner mesmo, para quem não quiser jogar com o Book. Comprando uma Cris, uma Fly Hill, uma Blade. Uma arma de uma mão excelente, tá? De preferência com o Loki. E com, no mínimo, excelente Damage. Essa daqui eu consegui faz tempo que eu tenho ela. Mas se você conseguir ela com excelente Damage e 2% de Damage, de Increase Damage, fica bem melhor, tá? Você irrita bastante. Aqui eu coloquei uma Harmony, só para colocar para dar um aumento no dano aí. O meu Pendante também, consegui esse daqui, bastante bom. Elevou bastante meu dano. A minha capa ainda é a mesma de início. Eu ia trocar, ia pegar uma com Ignore a Defense que estava no Mark uns dias desses aí, por 35 Bless. Mas eu optei por não pegando, tá? Então essa, acho que é a minha Build principal. O meu foco atualmente aí é só o pá no momento, tá? O Casta Siege aí provavelmente está vindo em breve. Eu não sei quando, mas é só o que dizem, né? Eu perguntei a ele já. Ele não me atualizou sobre mais nada, não perguntou sobre mais nada. Então é isso. Eu acho que essa foi a minha Build, tá? Falei da Build. Falei da minha Tri. Então é isso, galera. Foi uma pequena atualização do meu Dark Lord aí. Bem rápido para vocês. Se você gostou do vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Compartilha esse vídeo. E até a próxima. Fui!